O Ministério da Saúde lançou o dia 27, o Dia Nacional da Doação de Órgãos, uma nova campanha para incentivar o gesto. Neste ano, as peças publicitárias têm como foco estimular quem deseja doar a conversar com seus familiares. Segundo o Ministro da Saúde, substituto Rodrigo Cruz, não adianta deixar expresso em documento ou mesmo registrado em cartório. O desejo de realizar a doação de órgãos, pois a palavra final caberá sempre aos parentes. O Brasil possui hoje 53.218 pacientes na fila de espera por doação de órgão. Na maioria, 31.128 para receber um novo rim. De acordo com dados da pasta, em 2020, o índice de recuso à doação de órgãos pela família ficou em 37,8% dos casos com morte encefálica identificada, que é quando cessa a atividade cerebral do paciente. Momento que torna o quadro irreversível, mas que ainda permite a extração de órgãos e tecidos em bom estado. O índice vem apresentando ligeira redução ano a ano, tendo ficado em 41,3% em 2018 e em 39,4% em 2019. De acordo com a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Arlene Badoche, além da campanha, é necessário aprimorar ainda mais a capacitação dos profissionais de saúde responsáveis por abordar as famílias ainda dentro das unidades hospitalares.